Sá, eu sempre gosto de vir por essa coisa, vocês são jovens, porque nós estamos indo embora. A minha geração está indo embora, porque a gente já veio aqui na Terra e já cumprimos com a nossa missão, e vocês estão aí caminhando para cumprir a missão de vocês. Ou seja, um de vocês pode chegar a ser professor, outro pode chegar a doutor, advogado, a juiz, e isso daí vai depender, eu acredito muito, de cada um e também da força de vontade. Porque se você não tiver força de vontade e não frisar um objetivo, você vai continuar parado no mesmo lugar. E esse Estado, essa cidade, esse país vão precisar muito de vocês, como eu, a professora, o Márcio e o Fausto, a gente já vemos um pouco da nossa parcela. E passando a história da nossa cidade para vocês, eu quero só deixar bem lembrado que isso, alguém pode dizer assim, mas olha, eu não quero saber do passado, eu não quero interessar para as coisas que passou. Entendam, jovens, uma coisa, se você não tiver sua raiz, é como pele branca, se você não quiser fixar a sua raiz, você não vai dar bom frutos. Para onde vocês foram, e por onde vocês andaram, seja em qualquer canto do mundo, nunca esqueçam a raiz de vocês. Sejam elas em Pungaçúcar, seja elas em Galatá, seja elas em Caruaru, em qualquer lugar que vocês tiverem. E para vocês fazerem esse caminho e conseguirem o objetivo de vocês, vocês têm, como eu, que saber de onde vêm e para onde vão. Eu sei que não é muito objetivo o que eu fui convidado aqui, mas eu gosto de deixar isso para vocês, porque eu sei que é vocês quem vai levantar esse país com mais gente e vem trazendo ele até hoje. E principalmente, me desculpa, a região, a região não tem nada contra você, mas a força do nordestino é comum, é sem igual. O nordestino é cada macho, como diz a música. Professora, eu queria que alguns meninos já fizessem algumas perguntas, que falassem com o ministro Luiz, e algumas perguntas, eu não podia deixar a dúvida que eu tinha para tirar. Então, qualquer um de vocês está livre para fazer a pergunta de vocês, que vocês queiram tirar essa curiosidade. Porque eu vim falar justamente sobre o capilarismo. E eles fizeram uma pesquisa sobre o capilarismo? É, porque aí, talvez eu aprenda. Talvez não, eu vou aprender, porque sempre eu aprendo. Então, alguém quer arrumar a pergunta? Você quer arrumar, viu? Pode pegar a pergunta. Quem é levante através do seu colega ou do seu companheiro? Eu quero saber a história. Ela quer saber? Deixa eu falar aqui com esse menino, eu já vou com ele. Tem como o capilarismo ser feito? Exatamente isso. O rio capilarismo, vocês, talvez, tenham ainda a felicidade de verem esse rio mais ou menos como eu vi. Por quê? Santa Cruz do Capimparilho já fez subluzido de tratamento. Oscarzão já fez subluzido de tratamento. Pão de açúcar fazendo subluzido de tratamento. Itolitama fazendo subluzido de tratamento. E automaticamente, Poço Fundo, esse rio volta a ser novamente o rio com vida, com peixe, com tudo que eu vi dele. Só há uma diferença. Vocês não verão mais a areia que o mineiro. Porque nós fazemos dez campos de futebol na área desse rio. Não vai, porque, infelizmente, existe uma coisa que se chama globalização. O mundo ficou globalizado. E nessa globalização mundial, as pessoas visam muito dinheiro. E a areia desse rio é muito valiosa. Se as pessoas comprassem as suas partes e mantessem a areia no seu lugar como é, mas não. As pessoas já compram na intenção de vender a areia. Porque é o mundo que, infelizmente, entrou nessa globalização. Agora você vai ver peixe, porque eu já tenho encontrado peixe nele. Eu já tenho encontrado animais que... Você veja uma cadência. No meu tempo, existia o guará. Nenhum de vocês nunca viram o guará. Eu já vi vários. Mas, para ficar bem claro, o guará é só um cachorro que não é domesticado. E que, quando você se aproxima da loca que ele está, ele parte para cima. Ele não quer nem saber. Ele quer defender seu território. Você deixando o território que ele quer, você pode passar por conta dele. Vocês não veem mais guará. Não dizem logo o guará. É o mesmo sentido. Eu encontrei vários guará de um decimil. Respeitei a parte deles. Ele respeitava minhas partes. Às vezes, a gente pescando, tal. Que ele sempre fazia as suas tocas em pedra grande, separada. Ele fazia as suas tocas lá. Não se aproximasse. O homem foi e matou todos os guará nesse livro. Não diz mais. Aí você pergunta, o que é que ele quer abrir um guará comigo? O guará, ele tinha a função de só comer os sacos. O prato preferido do guará era o sapo. Quando foi tirado o guará, a população de sapos já ficou descontrolada dentro desse livro. Aí você diz, mas um sapo, uma coisa, um sapo. Mas acontece que o sapo, ele é quem controla o que? O inseto. Então, inseto com o ex egípcio, que é da chikugunha, da dengue, a muniçoca. Isso tudo, a função do sapo é comer lá dentro desse rio e não ter transmissão. Hoje em dia você diz assim, tem tanta muniçoca, existe tanta lógica. Porque houve esse descontrole dentro do círculo do rio. E apesar desse controle, cai todo isso sobre o seu humano, que foi o próprio seu humano que causou esse descontrole na natureza. Mas o rio que aparelha, ele está sendo revitalizado. E vocês ainda vão ter a felicidade de ver peixes, de ver muitos animais. Infelizmente, eu disse ali ao pessoal, que no meu tempo, que eu vou explicar para vocês, no meu tempo eu começava a ouvir a piada, que pode existir, vai voltar, a piada vai voltar. Tinha um aninho, que era praticamente uma piada, só que a piada era mais compridinha, que esse daí não volta a massa. Tinha a aratanha, que eu acredito que vocês já viram na garrafa de pitú, um bicho que é o pitú. A aratanha era diferente, ela só tinha a pata maior. Tinha muita aratanha, que a gente pegava nesse rio. E também, outro peixe que sumiu foi o jundiá. O que a gente gosta muito de pegar jundiá, porque o jundiá não tem espinha. Ele é só carne. Também tinha a akumatã, que é um peixe razoavelmente grande. A traíra, que talvez outra, a traíra ainda volta. A menina me perguntou do muçum, eu não sei mais aonde se esse rei vai ter muçum, mas eu li de vários, eu li de vários, na minha época, eu quero a época de vocês. E a atlábia, e tinha um peixe que era tudo e rosto, que eu sempre gostava de falar desse peixe. Ele se chamava, e vocês viram como vai mais ver esse peixe, que ele se chamava o baioco. O baioco, que lá vinha nas suas costas, ele tinha uma crava de espinha aqui nas costas, e quando você tocava nele, ele levantava, aí estava na mão, não tinha quem quisesse tocar no bicho. Agora, na cauda dele, onde ele remava, estima que um olho, que era a coisa mais linda do mundo, era o olho que tinha lá. Mas no valor, que também vem, vocês não vão ter mais condições de ver. Então, existe, existem esses peixes todos, dentro desse livro. Alguns, como a menina me encadutou, vocês aí vão ter a felicidade de assistir e de ver. Com a condição. Se não deixarem o que a minha geração deixou, os nossos governantes, sem serem cobrados, como a minha geração não cobrou. E o que eu estou deixando para vocês é isso daí. Nós deveríamos ter cobrado mais, ter insistido mais, como nós estamos aqui agora, cada um de vocês que estão participando, porque daqui a duas horas, daqui a uma hora, o Brasil inteiro, os nossos representantes vão ver, vão assistir, que vocês estão querendo saber da verdadeira realidade, e aí talvez alguém tome alguma providência. E já vem tomando. Agora, tarde, mas graças a Deus estão chegando. Falta a gente, não, é... É cobrado os nossos para fazer pão de açúcar, toritama e poço fundo. Porque jataúba, jataúba é o maior produtor de cenoura da nossa região. E toda a água da cenoura é cultivada com a água do capivaribe, e toda a cenoura tirada da terra e lavada, que tem que ser lavada para o seu recipiente, para trazer parceira, é com a água do capivaribe. E com uma condição, que pode fazer os estudos. A mesma medida que esse rio corre em cima, ele tem um rio embaixo correndo pelo menos que ele. Isso daí é o que o capivaribe tem em vida. E dizer a vocês mais, se não existisse o capivaribe, não existia eu, e não existia praticamente muitos de vocês. foi através deles e através daquele rio que nós estamos aqui hoje, tendo esse bate-papo. E eu peço o Bruno em foco hoje, e eu agradeço. Diga uma pergunta? Esse rio eu não vou lhe dizer quantos anos ele tem. Eu vou lhe dizer que a maior cheia desse rio foi em 1947. Em 1947, ele era uma mata. Ele era só mata. Você chegava e não via rio. Você via a mata. Então ele voltou a cheia em 1947 e arrancou tudo. Foi a maior cheia da estrada desse rio. Em 1975, ele voltou a montar uma cheia muito grande que acabou com boa parte do recife. Repetindo a maior que eu vi. Essa eu estava lá e vi. Que foi em 1977. Aí lá acabou o recife de greve. Não só foi a metade, não. Aí ele acabou o recife de greve. Agora eu vejo que realmente acabou o recife. Todo, todo. Não teve nada do recife. Por quê? O Rio Caparibu, ele nasce entre dois municípios. Se alguém pesquisou, vai ver. Ele nasce entre Jataúba e Poção. Entre Jataúba e Poção. Sendo que o lado da Nascente dele é do lado de Jataúba. O incrível é que se ele nasce, do lado de Poção, nós não tínhamos ele aqui hoje. Ele tinha pegado outro rumo. Como ele nasceu do lado de Jataúba, nós temos a felicidade de ter ele hoje e a felicidade de nós estarmos aqui. Por quê? Quando ele desceu do lado, a 200 metros, ele fica dessa largura, no máximo. Então, existe uma pontinha de tábua que você atravessa do lado de lá, Poção, do lado de cá, Jataúba. Mas a nascente dele é dentro do município de Jataúba, lá no sítio chamado em Poeiras. É onde nasce o rio Capivari. Esse rio deve ter aproximadamente 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, e na entrada do Recife, entra dentro dele o rio Beberíbe. Que se não for o segundo rio maior de Pernambuco, porque tem uma contradição, que um diz que o maior rio, o segundo maior rio do Capivari é o Ipojuca. Outro diz que é o rio Una. E outro diz que é o Beberíbe. E há essa divisória, porque todos os três têm a mesma demarcação. Fora o Capivari, que o Capivari é o primeiro e será eternamente o primeiro rio. Mas na chegada do Recife, ele se encontra com o Beberíbe, que é outro grande rio que cai dentro dele, e os dois caem junto do mar. É por isso que acaba o Recife, quando há grandes enchentes. de uma perna de piso? Pode tirar cada um rio que é seu rio e sua terra. Sim, meu irmão. Caixá do rio. Era tipificada. Caixá do rio Capivari. Porque nós vivemos numa área entre poucos espaços. Nós só podemos, nós só temos Jataúba, Poço Pundo e Santa Cruz. Entendeu? Nós só temos essas três cidades para chegar até a nossa. Agora, nós ali, a menina perguntou sobre a cacimba, se alguém tinha tomado água desse rio. Quem foi que não tomou água do Capivari? Quem põe açúcar? Me mostre. Alguém vem aqui na minha frente e me diga da minha época. Da minha época. Agora, não doímos das cacimbas que a gente cavava. Porque não tinha. Você buscava onde? Você tinha que beber água da cacimba. e, por sinal, digo mais a vocês, é uma água muito mais gostosa do que essa que nós tomamos aqui hoje. Essa água que nós tomamos mineral, que o pessoal vende aí dizendo que é mineral, não tem o gosto da cacimba. É uma pena que nós não temos mais areia no rio para fazer uma cacimba como nós fazíamos antigamente. Nós temos hoje o Capivari, muita lama. Então, se nós cocavar, a água vai dar muito salgada. Porque quem filtra o sal é a água. Sem areia, a água vira sal. E como ele tem muita lama, a água realmente vai sair salgada da cacimba que vocês cavarem. Mas, em qualquer lugar, eu estou procurando algumas partes desse rio que estão preservadas. Eu gostaria até que falte um dia de gravar a sua última de vocês e pedisse permissão para vocês verem o posto do Engar. Quando tiram uma excursão, peçam a pessoa vai para o terreno de fulano, vai para o terreno. Vamos, mas dê uma passagem lá no posto do Engar, porque ele está preservado no meu tempo. Vocês vão ver como era ele há 50 anos atrás. Perfeito, o dono não deixou mexer. O que aconteceu por ele ficar tão sugerido? O que aconteceu? Boa pergunta, você já se pergunta. O que aconteceu? Ao longo dos anos, principalmente a partir dos anos 90, entrou o poderio econômico que nós chamamos de globalização que visa o lucro. E, em contrapartida, as pessoas que seriam responsáveis para cobrar na medida da evolução, também cobrar na medida que era para ser preservada, não cobraram. Pelo contrário, ajudaram aos grandes empresários, porque eu não tenho nada contra empresas, ninguém, aos grandes industriais a contribuir para chegar ao ponto que chegou. Aí você me diz, mas por que, chegou a esse ponto? olha só, a cada 10 litros de água que cai dentro dele, que vem do esgoto, que é esse normal, a cada 10 litros, só um é doméstico. Nove são de empresa e duas terminas. depois, veja a diferença. Enquanto nós todos aqui jogamos um litro de água dentro dele, que nós usamos nas casas, o cara lá de uma indústria joga nove litros poluídeo. aí não tem que resista, não é melhor, ele mata tudo, que a química é muito grande. Mas não, o que está aqui passando no Capibarino? Não, o que está no Capibarino nasce, no estado de Cairro em Pernambuco? Entre a cidade, como eu falei, que já está no Capibarino. Você passando de Paução, você vai entrar já no Ceará, é vizinho, o Ceará é vizinho de Paução, mas foi essa divisória que eu fiz, deixei, para a gente entender bem claro. Ele poderia nascer em Paução, porque eu nasci no Ceará, mas ele não foi para o lado de Paução dentro do Ceará, ele foi para o lado de Pernambuco, para o lado de Alô. Então, ele tinha muito espaço dentro de Pernambuco até São José do Egito para ficar dentro do estado de Pernambuco. Então, ele nasce dentro de Pernambuco e descarrega no mar de Pernambuco. Eu disse ali e vou repetir para você, há um ditado no Recife que diz assim, o mar nasceu através do rio Capibarino. Para você ver, o potencial que esse rio chega no Recife. Ele nasce aqui, dessa fininha, e chega no Recife comparado ao mar e lá no Recife ele não seca. Ele é anos e anos cheio de leite, ele não seca. No Recife, ele não tem condição de secar, porque quando ele entra para o mar, o mar é maior empurra a água dele para cá. Aí ele permanece cheio direto. Ele não seca, ele não tem condições. Mas é o mar empurrando ele de volta, porque água pouca não consegue penetrar em muita água. Aí ele fica cheio direto. É por isso que aquela foto que você vê do rio Capibarino, no Recife, ela está todo cheio, não é a água do Capibarino que está aí. É o mar que está trazendo o rio Capibarino. E aí, alguém tem mais alguma dúvida sobre o mar? Ele está perguntando quantos rias formam o rio Capibarino. Se você tem uma base, quantos rias formam? Eu conheço aqui, em nossa região, existem dois rias que são os mais perigosos que caem dentro desse rio Capibarino. O Patas, que fica lá em Santa Cruz, naquela ponte, e o de João Negro, que é aqui vizinho da gente daqui, desses dois rios. Os outros afluentes do rio Capibarino, geralmente, geralmente, ele ele tem seu afluente tapado com uma barragem. E, com outra ocasião que vocês vão se surpreender, porque eu vou falar com vocês agora, a partir da Zona da Mata, o rio Capibarino foi presenado. O rio Capibarino só foi totalmente destruído e morto na região abeste, pegando o país de Albuquerque, aí em cima. Foi essa região nossa que, praticamente, destruiu. Mas tem escola, eu posso passar para você, vídeo, de pessoas, assim como você, de jogos como você, da escola, uma cidadezinha aqui, que montou uma equipe, que fez uma equipe, e revitalizou o rio Capibarino e deixou ele, porque era da onde ele estava tirando o sustento da comida. E aí, começou a morrer, começou a morrer e ele foi perdendo a fonte de renda. Os pais, os filhos, vendo aquilo, se reuniram e montaram um grupo e revitalizaram e hoje tem a mesma quantidade. Eles vendem banana, eles vendem laranja, ele tem a vida dele de normal, normal. Se não fossem jovens, tinha praticamente ficado anular a sociedade por causa desse problema aí do rio não ser revitalizado, que é o que acontece aqui na nossa região. E vocês são as pessoas que eu digo. Vão carregar essa função para frente. Não estou incentivando a vocês por nada, estou dizendo a vocês que nós temos uma grande riqueza, uma grande fonte aqui do nosso lado. Só que dos anos 90 para cá não teve o cuidado necessário para que fosse preservado. E quanto mais nós preservarmos esse rio, mais vida nós teremos. o rio Capalírio, o rio Capalírio, ele atrevava a Santa Cruz de Capalírio, que veio depois e que foi uma junção que eles fizeram. Antigamente, só existia o Capalírio. não tinha rio. Contento foi que o pessoal colocaram o mundo rio. Quem começou, aonde começou e por onde começou, até hoje é uma pergunta que nós sempre nos perguntamos, mas não encontramos a resposta da fundação do nome Capalírio. Capalírio. Por quê? Porque nós moramos nessa região da gente que se chama Agresto Setentional. Não tem nada a ver com o Capalírio. Nós estamos também conhecidos como o Vale do Pagéu, que é uma área que fica do setão, mas que muitas pessoas confundem com essa área da gente. Na verdade, nós estamos no Agresto Setentional. E outros chamam o Vale do Capalírio. São várias funções que se ligam a esse rio. É por isso que eu ligo a vocês. Nós vimos dele. E agora é a hora da gente cuidar para que a gente pudim. Qual foi o ano mais ou menos que começou a falar com o aluno do livro? Dos anos 90 para cá. Metade dos anos 80 até hoje. Mas maltrataram muito mal tratado porque eu conhecia esse rio no exame agora até que os anos doem que era impossível. Eu até gravei um vídeo aí e coloquei a morte. A morte anunciada. Você quer ir lá no meu canal, você coloca morte anunciada você vai ver e vai lá no seu vídeo eu mostrando a morte do Capilarito. Tinha muitas casas com a morte do Rio Capilarito? Muitas casas? Uhum. Olha que pergunta esse menino fez. o jovem complementando a pergunta dele é que ele trouxe que tinha muitas casas no Rio Capilarito e se tem algum relato nessas enchentes se chegou a derrubar alguma casa durante os anos 90 até os anos dois dias ele fez a pergunta mais de todas que eu passei por leque de hoje é por isso que eu disse eu gosto que eu aprendo eu falo bem disso eu pergunto vocês acreditam que pão de açúcar nasceu primeiro do lado de lá depois veio por ali cá? Não é surpreendente? Não é, meu senhor? Ele me perguntou se havia muitas casas e não veio para ali pão de açúcar nasceu primeiro do lado de lá porque se você me perguntar 10 nomes de pessoas do passado que moram ou moraram em Cunhaçuca eu vou lhe dar o nome dos 10 mas se você pegar essas 10 pessoas você vai ver que a família dele morou todinha do outro lado ou seja se você pegar lá na placa você vai pegar a casa de seu Zé Pedro depois você vai pegar a casa de Mariano Paulinho isso são casas do outro lado nenhuma vem do lado de cá hoje essas famílias estão todas aqui se você vir mais para cá você vai pegar que vamos dar mais um pulo maior se você pegar aqui aonde é aonde é essa ponte que não tem essa ponte naquela volta tem uma bodega de Alen Gás naquela volta tem uma bodega se você for mais para cá você vai pegar Abilão seu Abilão que a família toda está aqui se você pegar lá vai pegar o Zé Sansão se você pegar mais para frente você vai pegar Zepetinho se você pegar junto a Zepetinho você vai encontrar a casa de Rumão se você pegar mais para frente você vai pegar a casa de Managlora se você pegar mais para frente você vai pegar a casa de Agostinho e se você para mais finalizar e eu não consegui mais muito você vai pegar a casa de Joé que fica em cima então você está vendo que eu estou cobrindo da rádio até a volta lá da amarela de casas que eram feitas do lado de lá agora do lado de cá você não vai ver nenhuma a não ser daquelas famílias de lá que vieram para cá e mais como nós não tínhamos água aqui nunca teve água a última pessoa que tinha água que tem e nós podemos ir hoje lá que eu lhe mostro era o Cibirina Vicença e ficava praticamente no ingar na beira do rito e o tanque dela o tanque de Cibirina Vicença todo mundo lhe conhece o livro se estava lá dentro de outro campo para pegar liga a sua casa aí varia você tem que fazer uma avaliação de pautalha mas tem pautalha aqui onde ele passa e São Cibirino do Ram aqui que ele passa você não consegue chegar em São Cibirino do Ram sem passar por o cacuparinho e aquela parte daquela região ali se mistura muito com a professora porque nós vamos para o Recife você pensa que por exemplo eu pensava que Moreno era vizinho do Recife eu tive a guardada fui fazer um trabalho lá e vi que Moreno para o Recife você anda muito mais do que ele é que em casa da rua e eu sempre vi o pessoal falando de Moreno e já mora todos os guardados para mim era tudo ali dentro do Recife como nós estamos acostumados aqui mas não você chega em Moreno para chegar no Recife é capaz de você andar daqui até lá aí fica e ele passa por essa cidade ele não mora ele não mas passa se você passar aqui você entra aqui em pausagem ele passa quando você vai na estrada de cana que é sul você vai pegar a estrada de cana quando você atravessa para chegar em São Cibirino do Ram onde as pessoas fazem suas avalações você tem que passar em cima do Carvalho então nessa divisória ele faz duas cidades ao mesmo tempo no mesmo espaço de tempo no mesmo local porque São Cibirino não pertence ao lado de cá já é como se fosse aqui e breve a matéria de outro lado tem mais alguma pergunta de alguém alguém quer saber mais o passado desse livro sem aquela que é um menino lá tem como retomar o recapitular ele quando ela nos anos do senhor não a única coisa que eu tenho que eu posso mostrar a vocês que eu nunca mudei eu nunca disponibilizei dela da vagada há anos e eu não disponibilizo de jeito nenhum vai ser uma data especial é a cheia de 1977 a qual acabou esse eu tenho a única foto dessa cheia e que ninguém tem em mim só eu tenho essa foto e ela está guardada quase há 10 anos que eu valer e em vez de quando me dar uma respondida eu vou colocar ali o tamanho o tamanho da cheia e ela está bem guardada e ninguém tem que eu acredito que só tem aquela cópia daquela foto de lembrança desse rio do passado foi a grande cheia que deu em 1977 se você comparar a cheia de 77 ela teve noção do que você está vendo agora do Rio de Janeiro ela tem uma noção da reportagem do outro a dimensão dela foi como a da Bahia que teve agora então a cheia de 77 ela teve mais ou menos essa dimensão ela acabou ela acabou ela não matou muita gente porque além da pessoa já estar preparada já estar sabendo que ela ia chegar ela alagou mas não foi de violência só foi enchendo os bairros do Recife e cada bairro foi enchendo e ela terminou enchendo tudo inclusive foi a partir desse momento que se teve a grande ideia de se construir a barragem de Jucarzinho que você conhece hoje hoje eu sou a galera que eu tenho uma pergunta eu tenho que saber atualmente quais são os animais que hoje se encontram no capaí só isso que voltou que saiu e agora está a roupa com a família de capivara eu tenho capivara no rio capivara de hoje que vocês estão vendo aí eu já contei na faixa de 12 capivaras nós temos de um rio que no meu tempo não tinha eu nunca vi uma capivara nesse rio no meu tempo nós temos aí muita graça era maravilha de graça que teve no rio do meu tempo não existia e nunca vi uma casca naquele tempo hoje nós temos uma maravilha que eu tenho até um ninho delas onde elas dormem toda noite não sei onde é é uma maravilha 5 e meia da tarde você vendo elas chegando para dormir eu peguei um ninho delas e a graça a capivara que não tinha mas sumiu sumiu muito mais eu tinha até desde que eu estou lembrado de um animal que a gente pegou dentro desse rio lá atrás na pepore dentro desse rio está aqui eu não estou não está querendo lembrar mas é um animal incrível que ninguém acredita o surgimento de jacarets é em Toritama tem dois já foi visto dois jacarets aí em Toritama como eles estão sobrevivendo eu não sei porque Toritama eu não queria trocar nisso então eu vou dizer a vocês alguém já passou em Toritama e viu que tu vê azeite verde azeite marrom azeite verde não está vou dizer sem entender errado sabe por que aqui está acontecendo porque a maior ou uma da maior se não for a maior indústria que faz a lavagem de jeans da lavanderia e que a água é jogada diretamente do rio Capalites essa pessoa não dá essa maior lavanderia que é a maior de Toritama essa pessoa tem uma ligação muito grande com os governantes da cidade então ele faz bicho grosso ele faz bicho grosso sendo que ele não entende que uma água levada a uma determinado lugar sendo usada você pode reutilizar ela três vezes a mesma água ela só não serve para o consumo mas ela serve para todas as outras coisas mas eles em vez de reutilizar essa água três vezes antes de descartar eles preferem jogar diretamente do Capalites e do Salmo do Caminhão para trazer outra em vez de reutilizar por que? porque como eu falei para vocês como nós temos um mundo globalizado reutilizar água três vezes gasta muito produto e gasta muita coisa e trazer um caminhão é só mandar ele lá carregar e chegar aqui e descarregar agora mais uns com essa história aí já conversando demais né eu quero agradecer a vocês queria que vocês cutucassem mais apertassem mais que eu ainda vou voltar aqui para falar com vocês outro dia para a gente arrochar mais porque quanto mais você saber melhor você tem para tirar sua júlia e explicar é um pequeno pedacinho da vida de vocês mas depois você não vai explicar porque aquele menino ele me fez a pergunta e ele me fez aquele trato que podia ser o que eu teve mais lá do que cá agora sendo que todo o dinheiro do lado de cá aí do lado de lá a parte de conta está esquisito você percebe nunca existiu ninguém ali mas não existiu muito a maior seca do Rio Carvalinho olha a maior seca de todos os tempos a maior seca de todos os em toda a história que nós vivemos ela aconteceu nos anos 60 não só aqui como acho que em todo o Norte era acho que em todo o Brasil foram os anos 60 que foi a fome e a seca que ficou na história essa é a história agora para vocês que são mais recentes são jovens mais mais para cá sei que ninguém de vocês tinha idade porque nesse tempo nessa época eu estava dançando discoteca hoje eu sou avô você já imaginava eu dançando discoteca como era do menino aí quem eu nessa época eu estava dançando discoteca e hoje eu sou avô então e praticamente logo logo também você desavô então o que é que acontece para vocês que são mais jovens mais para cá se alguém pesquisa que vocês vão ver nós enfrentamos em 2013 a maior seca do século ou seja em 2013 nós tivemos 2012 2013 nós tivemos a maior seca do século aqui vocês passaram por essa seca e vejam que vocês não perceberam que fizeram parte da história mas vocês fizeram a parte da história vocês podem contar a qualquer um a um neto de vocês a um pai a um ti eu vivi a maior seca do século em 1913 12 1913 agora sem chover mais recente aqui não choveu do ano 80 a 84 não teve chuva nesse tempo de 80 a 84 não houve chuva menino nasceu e não sabia o que era uma chuva só houve uma grande chuva durante esse tempo aqui em Pão de Açúcar que foi no dia 16 de janeiro de 1981 foi a maior cheia a maior catástrofe e o maior dinquanteiro da natureza que Pão de Açúcar já sofreu em toda a sua história foi no dia 16 de janeiro de 1900 e 1820 vocês vão lá vocês vão procurar na história que vocês vão ver o que foi que aconteceu em pedaço em uma chuva que começou aproximadamente 3 horas da tarde e ela terminou 5 horas e quando ela terminou 5 horas ela terminou com o Pão de Açúcar totalmente arrasado com tudo caído aí caiu casa com o Pão de Açúcar no domingo à tarde e a casa do nosso amigo aqui que eu acho que a Rete falou com vocês que foi Gilson Carlos a casa da mãe dele caiu na 5 da feira de manhã mais ou menos 6 horas a casa caiu mas foi depois da seca depois da 5 gente faça lá as outras perguntas que a gente vai embora qual o tamanho da bacia do Ricardo Barinho era como eu lhe falei era a maior e eu acredito que depois do Amazonas entendeu que se junta com o Rio Negro que se junta com tudo que formam uma bacia hidrografa só depois de São Francisco eu acredito que a maior seja o descapalível ele está ali entre da 5ª posição para baixo no Brasil viu no Brasil agora existem outras bacias hidrografas muito grandes mas que se juntam a uma só ele não ele nasce só e só há um rio que caiu no Carvalinho que é o Beberino agora riachos escândido há você tem que cair a gente sabe que aí tem um ali na entrada tem outro não isso a Valeia tem muito agora Rio mesmo só caiu no Carvalinho então a bacia biográfica dele é pequena que ele nasce dentro do estado e cai dentro do estado e se você pega o Rio Amazonas ele vem o Rio São Francisco por exemplo ele nasce na Serra da Canastra lá em Minas Gerais e se você chega em Sergipe ele está lá então ele atravessa Bahia Pernambuco e o Carvalinho não ele nasce dentro do estado e acaba dentro do estado é que é isso que é lá gente obrigado desculpe se eu não respondi a altura as perguntas de vocês mas eu espero que vocês tenham assimilado alguma coisinha e quero agradecer a cada um que tem a pergunta porque não fez fica para a próxima e se Deus quiser eu quero que essa juventude legal venha em vocês dê um levanto no nosso bom Carvalinho na natureza porque eu vou terminar esse vídeo com uma frase lembre-se nunca tirei isso da cabeça de vocês a natureza não se adapta ao mundo agora o homem tem que se adaptar à natureza valeu